Bem-vindo a mais um vídeo de unboxing no canal Família de Brilho. Bora pro unboxing! Hoje eu estou trazendo uma multi ferramenta da marca Victorinox, essa marca é lá da Suíça, eu vou estar mostrando ele pra vocês hoje. Olha a embalagem dele, olha a embalagem. Eu peguei ele na cor vermelha. Esse aqui é o modelo Esparta e ele tem 12 funções. Dentro da caixa vem um manual e uma lista de ferramentas dos usuários. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha, tem uma dica da ferramenta, como abrir também, olha. Vem esse outro aqui que fala de todos os modelos, de todos os multiusos. Tá mostrando aqui pra vocês todas as ferramentas. Bora, bora. Aqui na primeira função dele tem um abridor de vinho, uma rosca. Aí tem pra vender também, e tem os modelos que já vêm, os modelos mais completos, que tem uma chave de óculos. Que ela se encaixa dentro desse, dessa rosca. Pra poder abrir vinho. Aí aqui do lado tem uma função chamada escariador, que serve pra você fazer furo em madeira, pra poder encaixar a broca. A broca de furadeira, ó. Já aqui do outro lado, ele tem uma lâmina grande, muito afiada, ó. Tem uma lâmina pequena, para cortes mais precisos. E ele vem com um abridor de lata e um abridor de garrafa. Ó, esse aqui ó, ele vem com um abridor de garrafa, uma chave de fenda, ó. Aqui em cima uma chave de fenda, um abridor de garrafa. Bem aqui ó, nesse detalhe que tem bem aqui ó, nesse buraco, é um descascador de fio. Coloca o fio aqui dentro, fecha e depois eu vou estar fazendo a demonstração. E aqui do outro lado tem um abridor de lata. Vou fechar aqui a ferramenta pra vocês verem. Ó. Esse aqui ele também tem uma micro chave de fenda na ponta. O abridor de lata. Ele tem uma lâmina aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele vem com a lâmina. Esse, como o canivete, ele é conhecido pela resistência dele, né. Dura de cerca de 20 anos. E se quebrar, cada semana dá pra empresa deles, né. Aqui no Brasil mesmo tem uma parte deles. Que você paga 20 reais, 5 reais a cada ferramenta. Eles trocam e mandam de novo dinheiro pra você. Aí tem como, tem várias coisas. Tem camuflado, preto, azul. Tem vários modelos também. Agora eu vou estar mostrando a parte desse cascão do fio. Vou estar pegando o fio lá. E vou falar das minhas partes técnicas dele. Agora eu vou estar mostrando com o fio, ó. Tô dando esse buraco aqui, ó. Você coloca ele bem aqui, ó. Encaixado. Encaixa o fio. Aí você fecha a ferramenta. Pode fechar. Você fecha. Aí você tira, ó. Já vai sair descascado. Ó. É só puxar. Vamos junto, cara. Tchau. Tchau.